Bem, nesta tarde nós estamos aqui na saída de Jupiá, essa saída aqui que vem até a rodovia que vai para Castilho. E nós estamos aqui junto com o Alexandre Viana, o mais conhecido nos velhos tempos de escola e tudo mais como Viana. Viana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom. Viana, qual que é o pretexto que está acontecendo nesse piquete que está começando agora aqui nesta saída de Jupiá? O que vocês estão pretendendo? Que hora vai começar? Como que vai ser tudo isso aqui? Você poderia nos explicar? Olha, isso aqui é o seguinte, existe um desmando total no país sobre a Constituição. Isso começou lá no impeachment da Dilma. A Dilma foi impeachment pela Constituição, ela não tinha direito de ser candidata durante oito anos. Aí o Levantox arrumou um meio termo lá, ela ficou sendo candidata, ela foi candidata em Minas, perdeu. E de lá para cá o Superior Tribunal de Justiça vem, vem, vem se aproveitando, põe o pezinho, põe o pezinho, tudo fora da lei, tudo fora da Constituição. Então chegou ao que chegou nesse ponto. Teve-se uma eleição que nós não concordamos com o resultado. E agora me diga uma coisa, Viana, vai ter uma queima de pneu e tudo mais, vai bloquear. Não, queima de pneu não vai ter não. Carga-viva, SAMU, ambulâncias, tudo vai ser liberado. Isso vai passar. Isso vai passar, né? Então tá bom, tá? Vamos aguardar. Eu agradeço você pela responsabilidade e pela honra desde ter aqui vindo aqui nos entrevistar. Opa, tá aí, ó. Ficar ciente. Falou. Pra ficar ciente de toda a população translaguense. Tá aí.